Na Globo, aqui é a emoção! A luta de Guebo pela abolição sensibilizou a princesa Isabel. Eu sempre fui contra a escravidão, mas nunca fiz nada para mudar isso. Chegou a hora de eu me empenhar nessa luta também. E a Condensa quer descobrir o que está por trás da separação de Pilar e Samuel. Eu sei que está mentindo e que está sofrendo com isso. Pode falar a verdade para mim, seja ela qual for. Hoje, nos tempos do Imperador. Acabou. Acabou. Dandara, é... Vamos, João. É... Dandara! E agora, pai? Ai! Por que você não falou a verdade?